Olá, gente! Na nossa aula de hoje, nós vamos ver uma revisãozinha, né? Trouxe para vocês. Antes de mais nada, eu vou dar a relação dos assuntos que vão cair na avaliação de vocês. São os assuntos que a gente está estudando. E depois eu trouxe uma atividade de revisão que vocês deverão responder até para estudo, né? Para fazer a prova de vocês. Então, os assuntos são esses aí. O gênero textual que vai cair na avaliação de vocês em entrevista. E na parte gramatical, vocês vão trabalhar verbo 2, usos do pretérito, usos do futuro, usos do presente e as formas nominais, certo? Então, está aí a relação dos assuntos. Vocês já começam a estudar, certo? Para quando for fazer e realizar a prova, já está com tudo na ponta da língua. Bom, a revisão, eu trouxe um texto que é uma entrevista, para vocês interpretarem. Essa entrevista, ela é de um autor, escritor brasileiro. Foi publicada na revista Todatim. Então, revista dirigida principalmente aos jovens, né? Então, provavelmente vocês vão gostar. Então, vocês vão ler aí essa entrevista. E depois, vão responder as atividades que vêm posteriormente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tá aí as perguntas. Então, vocês vão responder essas perguntas aí, a respeito do texto. Lembrando que a gente já vinha até lendo outra entrevista, né? Com o Talenta Rebouças. Então, aí a terceira pergunta é justamente comparando a entrevista que a gente já tinha visto com essa. Agora, nós vamos começar a entrevista que a gente já tinha visto com essa entrevista. Agora, nós vamos começar a nossa parte gramatical. Então, a primeira questão, a primeira questão traz a capa da revista, a manchete. Eu peço para vocês responderem essas questões, então, leiam com bastante atenção, mas sempre focando nos verbos, né? Que é o que a gente está trabalhando. A segunda questão, a gente também traz algumas imagens, né? Tem matérias que foram publicadas em matérias que foram publicadas na revista chamada Galileu. Observe que tem duas figuras menores em cima e uma maior embaixo, né? Então, vocês vão prestar bastante atenção, principalmente nas formas verbais, para poder responder as ações que vêm agora. Então, aí, essas questões, ela pede para você copiar a parte destacada em vermelho. Se vocês voltarem aí no vídeo, vocês vão ver que a figura que está destacada em vermelho, ou está dentro de um retângulo vermelho, é aquela maior, né? A que estava lá embaixo. Então, é nela que vocês vão retirar essas informações que estão sendo pedidas aí. A terceira questão, pede para reler o balão, né? Dessa imagem, coloquei do lado para vocês darem uma olhada. Com base nas formas verbais que contêm aí, que estão até destacadas, vocês vão responder essa questão. Próxima questão, letra C. Pede para vocês, com base nessa figura, vocês olharem aí quais são os verbos que estão no imperativo. Lembrando que o verbo no modo imperativo é aquele verbo que ele indica o quê? Ordem, conselho, súplica. Lembram? Então, esses verbos que vocês vão pegar aí nessa figura. Letra D. Vocês vão pegar a forma verbal que tem destaque aí nessa frase, que foi retirada de lá daquelas imagens. E vai explicar se está no presente ou no passado. Letra E. Também vai copiar as formas verbais de lá daquelas imagens lá. Então, vocês vão ver quais são as formas verbais que estão no futuro, quais estão no pretérito, quais estão no presente. E vão completar aí esse quadro. Nesse próximo quadro, vocês vão copiar o título, que a forma verbal no presente indica. Fato, ação ou estado. Completando aí o quadro, né? Dizendo se o verbo indica um fato habitual, frequente, que ocorre no momento da situação em que se fala. Ou, utilizo no lugar do pretérito para dar uma ideia de atualidade e causar mais impacto. Ou, uma posterior situação de que se fala ou de resista. Lembre que a nossa aula, a gente já falou sobre isso aí. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, é só voltar lá no vídeo e ouvir a explicação novamente. Trouxe aí mais uma esqueminha, dessa vez, sobre as formas nominais, certo? Que são infinitivo, gerúndio e particípio. Só para a questão de relembrar também. Para vocês responderem as questões que vão se seguir agora. Tá, e as questões, né? Ela ainda é sobre aquelas gravuras, né? Veja que ele tá dizendo, né? Reescreva os títulos da matéria publicada na revista de galo e leu. Então, ainda é sobre aquelas gravuras que vocês viram lá, mas eu já trouxe aí as frases descritas. Vocês só vão olhar os verbos e vão fazer o que é, o que está sendo pedido. A próxima questão, ou quinta questão, eu trago para vocês agora uma história em quadrinhos. Então, vocês vão ler essa história em quadrinhos, sempre lembrando de prestar bastante atenção nos verbos que tem, porque a gente está trabalhando com o verbo, então as perguntas da história em quadrinhos vão ser com base neles. Vocês vão ler direitinho e depois que vocês lerem, vocês vão responder aí a pergunta A e a pergunta B, certo? Sempre prestando atenção nos verbos. A sexta questão traz um quadro, pede para vocês lerem esse quadro e responderem com base neles, certo? Então, a letra A, B, C e D, vocês vão responder com base nas informações que estão aí nesse quadro. Então, é isso, gente. A revisão é essa aí. Vocês vão responder essa revisão, que na próxima aula nós vamos estar corrigindo para tirar as eventuais dúvidas, para que vocês possam fazer a avaliação. Agora, não se limitem, é só responder essa atividade e pronto, não. Estudem direitinho, para que vocês possam fazer uma avaliação tranquilos e tirar uma nota boa, tá bom? Nossa aula, ela termina por aqui. Até a próxima.